Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch, já vamos começar o dia hoje falando de vazamentos, porque galera, acabou de vazar coisas sobre o aniversário do Overwatch, que é o próximo evento. A Mercy, a nova Mercy, saiu essa semana, era a última novidade que tinha saído, não saiu mais nenhuma notícia, nenhum buff, nenhum nerf, até por isso que a gente estava sem vídeos aqui de Overwatch no canal. Mas agora, com o evento chegando esse mês, a gente vai ter várias novidades. E galera, vazou tudo, vazou tudo do evento do aniversário do Overwatch, tudo mesmo. Vou mostrar pra vocês a skin que vazou, vazou também a data e vazou também o que vai ter de novidade no evento. Então, vamos lá que eu vou mostrar aqui pra vocês o vazamento. O vazamento que teve foi de um vídeo já promocional, e esse vídeo, por incrível que pareça, tá em português, tá? Não foi nem na China, em nenhum lugar, foi BR que vazou mesmo. E você pode ver aqui que o evento, a data dele vai ser dia 22 de maio, né? Então, bem perto da data do ano passado, não lembro a data exata do ano passado, se foi dia 22 de maio ou não. Vocês confirmem aí pra mim nos comentários a data do evento do ano passado. Porém, aqui a gente tem que a data desse ano vai ser dia 22 de maio, né? 2018, então é desse ano mesmo o vazamento. E você percebe que o Junkrat, ele está dançando e trocando de skins. E a gente se depara com a nova skin dele, que é o Junkrat Pirata. Dá pra perceber que ele tá com um gancho ali na perna. Então, é sim um chapéu de pirata ali, tem também as espadas. Então, é a nova skin do Junkrat de pirata. Quem já tinha recebido anteriormente era a Ana, né? Que era a Corsara, então é o segundo personagem que recebe alguma coisa relacionada com pirata nas suas skins. Além da data de 22 de maio e também a skin do Junkrat, a gente percebe uma mensagem muito interessante que é Itens e contendas de temporadas passadas estão de volta. O que que isso quer dizer, galera? Quer dizer que o aniversário do Overwatch, ele vai ser o maior evento de todos. Porque ele vai trazer tudo que teve nas últimas seasons, nas últimas eventos. Tanto modos de jogo, como também skins, que você vai poder comprar nesse evento. Então, tudo volta nesse evento. Pelo que eu entendi, né? Então, volta tipo o Lucioball, o competitivo do Lucioball. Volta também o Captura Bandeira. O jogo vai ficar totalmente cheio de coisa, né? Tem o Bola de Neve da May, também do Natal. E todas as skins que a gente já teve no jogo promocional de evento, né? Por tempo limitado, você vai poder comprar de novo. A gente sempre especulava esse tipo de coisa, né? Que algum evento do Overwatch algum dia ia trazer essa... Juntar tudo e trazer em um evento só. Então, pelo que parece, eles não vão trazer nenhuma novidade nesse evento. E sim, vão trazer tudo que a gente já teve no jogo. Pode ser que venha alguma coisa no dia, quando a gente abre o jogo, venha uma novidade. Mas, eu não tô esperançoso pra isso, tá? Eu acho que vai voltar tudo que teve dos outros eventos. Todas as skins. E pronto, eu acho que vai ser só isso. Eles não vão criar nada novo. Até porque, lembra que vazou o competitivo 6 vs 6? E a gente até especulava que seria do evento do aniversário. Porém, a Blizzard deve ter mudado de ideia. E colocou esse modo antes do evento. Pra poder agora colocar esse aglomerado de contendas aí. E todas as skins de volta no jogo. Particularmente, eu gostei da ideia de trazer tudo de volta. Mas, eu queria alguma coisa a mais. Eu queria um modo de jogo diferente. Eu queria algum mapa novo. Talvez tenha mapas novos, tá? Eu vi que tinha um vazamento um tempo atrás. Dizendo que eles iam fazer mapas novos pro 3 vs 3. Pro x1. Então, é possível que venha esse mapa. E seria bem interessante. Então, essa aí, galera. É a nova skin do Junkrat. São as informações que a gente já tem vazadas do evento. Sempre que sair alguma coisa nova. A gente traz aqui pra vocês super rápido. A gente mostra aqui pra vocês skins. Se vazar skins. Se vazar modo de jogo. Se vazar mapa. A gente vai trazer tudo pra vocês até o dia 22. A gente tem 10 dias agora pro evento. Então, deve sair muita coisa nos próximos dias. Oficialmente no Twitter. Já que isso aqui vazou na madrugada. Eu acho que eles devem colocar aí hoje já no Twitter. Pela parte da tarde. Isso aqui oficialmente pra todo mundo ver. Então, já tô postando aqui com antecedência pra vocês. Lembrando que pra ver. Sempre novidades de Overwatch e também de outros jogos. Não esqueça de se inscrever aqui na central. E a gente se vê no próximo vídeo, ok? Não esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Pra mais gente saber aí sobre o evento do aniversário 2018, ok? Então, tô indo nessa. Valeu. Fui.